E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Eu tô num lugar aqui que vocês vão meio que... ...pirar. Tão escutando barulho, né? Eu tô na concessionária, na oficina da concessionária, onde Rafael, Júnior e Vitor trabalham. Esse carro aí é do... 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 do Rafael. Eles são mecânicos aqui, bicho. Ó a estrutura dos caras, velho. É o Rafael. Ó como é que ele faz. Ele tem um computador pra ele, bicho. Tem toda... Olha o equipamento dos caras, velho. Olha o equipamento. Rafael, que estação é essa aqui? É pra quê? Explica aí pra gente. Esse computador? Aham. Eu vejo tudo que eu fizer no carro. Então ele é conectado ao carro. Isso. Wi-Fi ou cabo? Cabo. Você tem os cabos, né? Então... A Wi-Fi, Bluetooth. Depois do carro, eu consigo ver o que eu quiser. Mexer no que eu quiser, ver o que eu quiser. E fazer o que eu quiser também. Só por... Quando ele fala, galera, o que ele quiser é literalmente, tá? Se ele quiser que o carro fique acelerando, desacelerando sozinho, ele faz. Entendeu? Feito tem na Fórmula 1, cara. Já viu parabéns pra você da Fórmula 1, cara, na Lotus? Ele canta o parabéns no computador, acelerando e desacelerando o carro. Depois eu vou te mostrar aí, Willio. Pois é, velho. Aí quem trabalha aqui contigo na oficina? É você, o Júnior e o Ghost. Eu, o Júnior e o Ghost. E o Vitor faz o quê? O Vitor mexe na parte da... manter o build ele funcionando. Ah, tá. Manutenção. Manutenção e tudo. Ok, beleza. Então, esses são os caras, velho, da Mercedes aí, ó. Os brasileiros da Mercedes. O que é que a gente veio fazer aqui? Olha aí, ó. Vem fazer o quê? Vem incomodar o Rafael, foi? É que ele tem a máquina de corte pra cortar o escapamento aqui, ó. Pra colocar esse mocinho aí que ele comprou no Brasil. Como é o nome do cara aí pra fazer o comercial dele? Ele comprou... É, o cara é de Goiânia. Fala aí pra ele. É o... Hurrican Evolution. Hurrican Evolution. Onde o Charleston foi achar o cara. Em Goiás, bicho. O cara faz o escapamento massa em Goiás, velho. Mostra aqui o antes e depois, ó. É, Hurrican. Essa é a marca do escapamento dele, ó, velho. É, não é interessante. Segura aí pra dar o acabamento aqui. Ó, como é que vai ficar. Tipo Tailor Made, velho. Muito bom o acabamento. Na GSXS aí do Charleston. Aí, beleza. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra não ficar aqueles vídeozão... É aquele vídeo que quando eu comprei, quando eu ganhei ela. Tem, tem o vídeo. Vai lá assistir o vídeo quando a gente comprou ela. Foi aniversário dele. Ganhou o aniversário. Beleza, Rafa. Valeu aí pela... Pelo vídeo. Aí, ó. Começamos o processo aqui, ó. O Rafael já tirou a ponteira. Ele vai cortar aqui. Ele vai cortar aqui. Aí, o outro vai entrar... Ele vai entrar ali, ó. Desse jeito aí, ó. Eliminando o catalisador. Não, vai mudar não, hein, não. Isso aí vai ficar. Entendeu? Não vai mexer em nada, velho. Então, é isso aí. Eu tô gravando do celular porque eu tô sem o... Eu tô sem o... A GoPro. Então, o Rafael tá fazendo isso aí pra o Charles também. É um por dentro da garagem, só que por dentro da garagem da... Da Mercedes com o Rafael aí, ó. Velho, ele tá controlando o carro de lá, ó. Som do carro de lá, porque o som não tá... O som não tá funcionando, velho. Calibrando, ó. É foda, né, velho. Tá pro via... 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 Via Bluetooth. O computador tá controlando esse carro aqui, ó. E o bolso tá mexendo. Mercedes do cara. Daqui a pouco a gente volta com os detalhes ali da bike, beleza? Começamos a operação. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí